Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês tenham tudo em ordem. Vídeo rápido hoje, sexta-feira, fechamento de mercado, dia 1 de outubro. Vamos dar um kickstart no dia 1 de outubro com a agenda de dividendos que vocês estão vendo aí para a semana que vem, mais importante, açaí, tem a Raizen e também o ABC. O dividendo bruto mesmo ali, aquele que realmente vai fazer a diferença, desses 3 a 4, Bradesco, Itaú, açaí, Raizen e ABC, eu acho que o ABC, o ABC é um pouquinho mais de 20 centavos, então dá uma alegrada maior, data corte dia 6, fiz vídeo sobre ele, então logo, logo fiquem atentos aí, se não tiver publicado, estará na agenda para publicação, o Banco ABC. Pessoal, fora a agenda de dividendos, eu vou trazer para vocês o vídeo sobre a Oi, vamos atualizar a Oi, que concretizou sua venda aqui, da Infracor, para o pessoal do BTG, então vou trazer, compartilhar, na verdade, o fato relevante, não vou dar muito minha opinião, porque tem que ser realmente um mestre da Oi ali para entender como enxergar isso de maneira que gere valor para o acionista, eu acho que cada um que me assiste aqui em relação à Oi, manja muito mais do que eu, eu vou focar na análise técnica lá no final, pessoal. Certo? Bom, feita essa introdução, disclaimer, a gente passa para a agenda de dividendos mais completa agora do mês inteiro, tá certo? Então, eu sempre trago para vocês aqui, parceria da Levante, a gente coloca uma agenda para o mês inteiro e aqui vocês também têm um pouquinho sobre dividendos em si, se vocês não manjam ainda muito bem das datas importantes e bem como a lista de ativos que vão pagar dividendos, tá? Aqueles clássicos como os mensais, Itaú, Banestes e Bradesco, tá certo? Mas tem também Itaúsa e tem outras ações, diversas outras ações para esse mês de outubro que a gente imagina ser um mês que comece a fazer fundo no nosso principal índice, certo? Para que lá na segunda quinzena desse próprio mês comece a ter um pouquinho de alta, um aumento de confiança do consumidor, do varejo e em novembro a gente engata o tal do Rush Natalino, assim esperamos, não é verdade? Com dividendos é melhor ainda. Bom, pessoal, a notícia, como eu falei, eu não sou craque na Oi, não tenho posição, então quem está falando para vocês aqui é o isentão, tá certo? Mas vamos lá, a Oi conclui venda da Enfracor por 12,9 bilhões. A depender do price action, da movimentação de preços hoje, pessoal, olha, o mercado estava já esperando, tá? Anunciou nesta sexta-feira, hoje, dia 1, a conclusão da venda de sua unidade de fibra ótica Enfracor por 12,9 bi, tá? Os pagamentos serão uma parcela primária de 3,3 bilhões, secundária de 6,5 bilhões, outras duas primárias adicionais que somam 1,6 bi, tá? Além da incorporação do investidor, o investidor que são os grupos ali de gestão do BTG, tá? No montante de 1,5 bi, tá bom, pessoal? Aqui é o fato relevante, então se vocês gostam bastante da Oi, é um fato até, tem uma página e meia aqui, explicando um pouquinho melhor esse contrato. Pessoal, como eu falei, né, do BTG acabou levando, certo? Acabou levando essa compra, BTG Pactual Enfracor, Master Fundo de Investimento e Participação, tá? Acho que vocês já estavam bem a par mais do que eu, né? É uma notícia muito boa, pessoal, que fez até o Ibovespa se movimentar. Hoje eu operei Ibovespa até no começo do dia, mas com viés de venda, depois virei para a compra e acabou dando muito certo, hoje foi um dia de compra no índice futuro, tá certo? Como a minha carteira sofre, são ações ali para longo prazo, eu já tenho uma reservinha de emergência para quem me acompanha na carteira da Necton, os vídeos semanais, eu comento muito sobre isso, né? Então eu estou fazendo ali alguns trades, às vezes dei 3, às vezes swing trade, para não digo redear necessariamente, mas tentar tirar um cascalho do mercado enquanto as ações que eu estou comprando para o longo prazo sofrem e sofreram nesse mês de setembro, vocês não tenham dúvida, tá? Inclusive, esse final de semana vai ter o vídeo semanal para falar um pouquinho da performance, o que eu comprei essa semana, o que eu não comprei. Mas o Ibovespa abre em alta seguindo a virada no exterior com notícias de remédio contra a Covid. Muito bom, né, pessoal? Eu torço de paixão aqui, de verdade, que esse remédio dê certo e que entre em circulação, que tenha um preço amigável, tá? Porque eu acho muito mais difícil de politizar remédio, né? Vacina já é um negócio que foi politizada, agora remédio me parece que vai ser aceito aí por 110 mil por cento da população. Então estamos aí prestes a ter uma notícia boa e eu acho que vai dar certo, já está na fase 3 de teste, tem repercutido e gerado, né? Boa expectativa, bons resultados. Então a gente espera que dê certo, pelo menos eu espero bastante, pessoal. Até chegou a dar uma verdadeira felicidade quando eu li essa manchete, essa headline, tá? Tomara que se concretize, torço bastante. Agora sim, para o papo principal, pessoal, está no fechamento de mercado, agora são 16h38, tá? Nada me tira da cabeça que a Oi chegou no seu fundo aqui em 93 centavos, até que me prove o contrário. Vai continuar ali, é o mesmo ponto, tá, pessoal? Estou aqui no meio, já é o mesmo ponto. Então aqui para mim faz todo sentido, tá? Faz todo sentido essa movimentação da Oi ficar, segurar, tá? Exatamente aqui no 93 centavos. Fez fundo especificamente 93, o que me ajuda, tá? E agora eu vou tentar percorrer para vocês uma atualização que vira e mexe eu trago, né? Então vocês estão vendo o índice de força relativa aqui, esse gráfico que eu estou quase na frente dele, né? Espero que vocês consigam enxergar, mas ele está, ou melhor esteve, né, na parte de sobrevenda, certo? Vamos trazer aqui, sobrevenda, certo? Vamos lá, de novo aqui, sobrevenda, aqui, sobrevenda, aqui também, tá? Segurem as pontas aí, já vou terminar, boom, boom, tá? E agora aqui, ó. Pessoas queridas, eu tomara que vocês consigam enxergar, né, o fundo que gera fundo nos preços, o fundo que gera fundo nos preços, tá? Gerou fundo, gerou fundo, gerou fundo, gerou um fundão, tá? E agora está tentando gerar um novo fundo. Quer dizer que vai inverter a tendência como foi, por exemplo, esse aqui, que de fato inverteu a tendência, esse foi o IFR sobrevendido mais especial de todos os outros, porque inverteu tendência, talvez esse aqui também, tá? Tenha sido legal. De 3, 6, 7, 2 foram realmente protagonistas aí de uma boa pernada de alta. Será que o atual será? A gente, eu não sei, né? Não sei se vocês sabem, mas eu ainda não sei. O que me interessa é saber que não é uma hora boa de vender. Não é uma hora boa de vender, além do ativo estar uma pena estoque praticamente. O que eu espero aqui, pessoal, e vou continuar esperando, e é o mesmo do vídeo passado, como eu falei para vocês, o 93 era especial, tinha ali um fim de demanda bem caracterizado, que tangia aí, dos 60 até os 66%, tá? Aqui caiu exatos 64, tá certo? Então, entre 66, 62%, era o que eu esperava de uma queda para fim de demanda vendedora. E a gente começa a enxergar, tá? Não só o IFR caminhar para cima, tá? Então, vejam que nos preços, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aí, vou abaixar um pouco, bacana. No preço, nós tivemos aqui, o preço fazendo fundo mais baixo que o anterior. Esse fundo aqui, foi superado por esse fundo dos 93 centavos, certo? Enquanto que no IFR, nós temos o oposto, esse fundo, né? Os fundos já estão ascendentes. Então, deixa eu desenhar uma setinha, né? Então, começa a ter... Nossa, que seta horrível. Começa a ter divergência. Preço desceu. O IFR, ou seja, o volume, a intensidade dos candles compradores foi maior do que os candles vendedores durante esse mundinho aqui, esse contexto aqui, ó. O volume comprador foi maior. Então, o IFR começa a rumar para cima, para o norte. Então, há alguns indícios. Lógico que a Oi é Oi, né? É um bichinho difícil, quase igual o dólar aí, para se acertar. Mas eu continuo com os 93 centavos e também com o mesmo alvo, pessoal, do vídeo anterior. Está aqui. 1,19, 1,32. Está com uma pseudo parada. Uma parada leve, na minha opinião. Olha lá. 1,18. Está bom. 1,18 a 1,32. Beleza, pessoal? Acho que atualizo para vocês. Vou tentar postar na sexta mesmo. Acho que passar para cá. Vou tentar postar na sexta mesmo. Assim, vocês podem degustar no final de semana. Sexta, que é mais ou menos o dia que eu posto mais análise técnica, porque é outra coisa, né? Vou deixar a Oi para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.